Como escolher a ferramenta para esse tipo de serviço aqui, nesse capu? Tá vendo? Esse amassadinho aqui, tem um verigão e tem vários amassadinhos ali. Esse aqui é um capu que a gente comprou no ferro velho para esse carro aqui. Ele só tem essa recuperação aqui, vai ser pintado todo, porém não tem mais nada, 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 nada. Então se a gente mandar pintar, a hora que pintar ele, vai vir essa marca aqui? Vai! Porque essa marca aqui, só vê quem é bastante criterioso, mas a hora que você vê já está pintado, certo? E como eu faço para mim escolher a ferramenta então para remover esse tipo de amassado? Eu vou te mostrar aqui. Olha só, uma ferramenta dessa aqui, você olha aqui, ela vai, beleza, tudo certo. Mas aí você tem que olhar por baixo, é o que eu vou te mostrar aqui. Você vai ter que olhar por baixo como que essa ferramenta vai chegar. Então muitas vezes, às vezes você tem essa ferramenta aqui e vai tentar fazer com ela, mas você tem uma outra também, tipo essa aqui, e você vai marcar todo o carro com essa e você tem essa aqui, certo? Então qual das duas aqui você escolheria, certo? Vou te mostrar aqui agora na prática. Na prática, o que acontece? Você tem vários acessos aqui que você pode usar uma ferramenta mais fina, certo? E você pode usar esse buraco aqui, que é onde a gente vai usar. Mas poderia usar esse, poderia usar esse, poderia usar aqui, poderia usar esse grande kit lá para cá. Porém eu teria que estar com esse capô na bancada, certo? Desse jeito aqui eu não consigo trabalhar muito bem ali. Essa ferramenta aqui, o nosso amassado está nesse ponto. Então essa ferramenta vai entrar aqui dentro, vai fazer isso aqui para eu chegar no meu amassado. Vai chegar? Sim. Porém esse ponto reto dela aqui vai marcar muito essa parte aqui embaixo, certo? Já essa outra aqui, só o desenho dela, olha só para você ver, eu nem coloquei ela direito, ela já foi no meu amassado. Olha só, eu entro com ela aqui, pronto, eu já estou no meu amassado, entendeu? Então eu consigo ter uma praticidade muito maior do que a outra. Enquanto a outra, na hora que eu encaixar a outra aqui, olha, vou encaixar ela, olha, está vendo que ela agarrou? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma forçadinha para cima para ela encaixar mais. Quando eu forçar para cima, eu vou entortar essa peça e vou entortar essa peça aqui, entendeu? Então é importante você saber escolher a ferramenta certa. Isso vai te dar muito mais agilidade no seu processo e não vai ter perigo nenhum. E é isso aí que a gente não corre, né? A gente não corre perigo no serviço de marcarinho de ouro.